Olá mais um refil na motosprinter, agora luvas da Inési. Acompanha filhos! Agora que passou a intro você achou até que era uma filial gringa né? Mercosul, sei lá eu, eu sei que você gosta. Vai gostar mais ainda Black Friday Luvas da Inési, da Deise ou Denise. A luva que eu uso na moto, que você me perguntou várias vezes em alguns vídeos Porque ela é branca, chama atenção, tipo um doutor né? Uma tocada mais cirúrgica, mais chique Espero que vocês gostem. Felhos! Da Inési Essential, uma luva de cano curto, couro, bovino e na palma da mão, canguru Tudo, para ajudar na mobilidade e no conforto. Você tem duas partes e um tipo de camurça Que ajuda no grip, velcro no pulso, em cima você vê aqui o couro perfurado Para ajudar na transpiração e ventilação e essas sanfonas aqui que ajuda no movimento E principalmente quem tem o dedo longo, te dá conforto Aqui já no dedo, também é um couro interiço O movimento fica firme, só que acaba restringindo um pouquinho Mas é uma luva muito confortável, proteção em cima em PU E você tem a opção também da cor preta Luva ideal para o dia a dia, por ser cano curto como eu mencionei Então você tem ó, eu consigo chegar com os quatro dedos ali E é um couro né, a proteção é muito maior que tecido Então você vai ficar bem protegido e é super confortável Bom grip também ó Da Inési Fraser, também uma luva de cano curto, couro bovino em cima, canguru embaixo É a mesma coisa da Adanesi Essential Um velcro também aqui atrás, único Só que a diferença está aqui ó, você tem uma sanfona Que auxilia no movimento do dedão E aqui em cima você não tem a sanfona Em compensação você tem a proteção em PU dividida Ela é interiça aqui ó tá, é a mesma peça aqui também Só que ela é o detalhe estético dividido E você tem uma outra sanfona aqui, mais acolchoada Que também te garante movimento e proteção Opção também da cor preta e branca Então a luva também muito confortável Eu já tenho o dedo mais curto Também chego até com os quatro dedos Só que pra mim essa sanfona que eu tenho Restrição de movimento no dedão ficou perfeito Dainese veloce Uma luva de cano longo E aqui eu tenho a junção das duas luvas de cano curto Então tem todas as qualidades em cima dessa luva Por exemplo, sanfona em praticamente quase todos os dedos Tirando o minguinho que tem um reforço de costura Pra proteção E esse estofado aqui em cima pra um ralar lateral Outro detalhe Couro bolvino E cangaro Ou canguru Embaixo Com uma outra espuma aqui Um reforço Pra arrastar ao solo Que você não precisa testar O tipo de camurça aqui pra gripe Dois velcros pra fecho Aqui no cano longo você tem um couro perfurado Pra ajudar na ventilação e transpiração Confortável Uma espuma pra proteger E você tem também a proteção em PU Interiça Mas esteticamente dividida Que fica bem bonito Outra opção de cor que você tem É a branca e vermelha Uma luva que me dá muito movimento Chego com os quatro dedos Com a ajuda da sanfona pra movimento Tem o meu dedão que tem restrição com movimento também É que aqui já seria uma luva pra estrada Pista né Até mesmo uma corrida Não é uma luva Tão pro dia a dia Porque cano longo É um pouco mais desconfortável Mas Excelente opção Gostei da luva Ó Lipe bem bacana aqui ó Concluindo mais um review Diversos modelos Para diferentes mãos Por exemplo Tem palma da mão que é mais gordinha Tem palma da mão que é mais magrinha Dedo mais longo Dedo mais curto O Du fala forte no telefone Talvez você escute Mas não tem problema Fica aí Essa luva Só tem na loja Tanto São Paulo quanto Curitiba Não tem no site Por quê? Porque a Back Friday é especial pra você Se você não for de São Paulo nem de Curitiba E quiser a luva O telefone deles pra WhatsApp tá aqui no vídeo Tá? Eu vou deixar na descrição também Aí você entra em contato Eles despacham pra vocês aí As luvas O que que é importante aqui? Por exemplo Eu escolhi a luva branca Você vê nos meus vídeos Você perguntou Por que que eu escolhi a branca? Primeiro porque eu gosto do branco Porque eu tenho a sensação Pra mim Ele é mais macio Então ele casa melhor Outra coisa O couro é perfurado Perfurado O couro sua mais Com a perfuração Ele acaba sendo mais refrescante E o A palma É preta Então não suja Suja aqui em cima Aí você passa um produto Acabou Essa luva Tem quatro sanfonas O que me ajudou bastante Nesse movimento que eu gosto Em compensação essa aqui Ela tem a subdivisão Que é um detalhe Que eu mostrei pra vocês também E tem A sanfona no dedão Que também Casou muito bem Pra mim Então às vezes se você gosta mais De fazer um movimento de pinça Na moto Essa luva vai ficar mais confortável Que essa Tá Que também tem Essa sanfona Na cano longo Que aqui é pra pista Tá excelente luva também Então tem Luva pra pista Pô eu quero um negócio Pra ficar protegido Pra fazer um track day Uma corrida Ou mesmo na estrada Aqui ó Você tem Todas as proteções Você tem alguns trechos de sanfona Aqui nos principais No dedão Ah não Mas o meu uso é urbano Tal Você pode vir pra opção De cano curto Que é a melhor coisa que tem Porque você põe uma jaqueta Põe diferente coisa Não fica aquela Coisa te incomodando na manga É animal Eu gostei muito Sou suspeito pra falar Então assim Aí você Prova novamente Porque Tenho certeza Que em algum modelo A sua mão vai encaixar muito bem Certo senhores? Let's together Aguarda o próximo review E não perca essa Black Fighter Porque vale a pena É uma Dainese É uma Dainese É uma Dainese É uma Dainese É uma Dainese